e fala pessoal beleza tudo bem então estou aqui no site oficial da bifaldi eu acredito que se você tá vendo esse vídeo você quer saber mais informações que sabe se tá pagando se a empresa é boa se é sério fica comigo até o final desse vídeo tá estou aqui no site oficial eu depositei aqui pessoal 20 dólares tá deu mais ou menos 120 reais já estou com 29 dólares estou quase há quase 15 dias tá lembrando que eu vou deixar o site oficial da bifaldi na descrição do vídeo tá daqui você vai se cadastrar certinho para você não ter problema beleza pessoal coloquei 20 dólares coloquei nessa 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 trade aqui ó ana ana richards me falaram que ela é uma das melhores traders aqui do do da bifaldi tá ela vai te entregar em 15 dias 48 por cento 46 47 até 50 por cento aí tá então depositei nela mas o período de investimento com ela é de 15 dias tá o que que vai acontecer aqui pessoal você vai depositar o seu dinheiro correto e quando você depositar você vai escolher um desses treinos aqui para tá operando para você tá tem uns que tem três dias um tem 15 dias outro tem sete dias tem a sabrina grande um dia cada trade aqui pessoal tem um valor mínimo para você tá investindo a ana richards é de 20 dólares mas essa sabrina aqui ó vou assinar com ela aqui com 5 dólares já dá para você começar a operar com ela tá a estratégia dela vou ver que qual a porcentagem dela ela em um dia vai te entregar te entregar quase 4% beleza pessoal estamos falando aqui de ganho muito alto pessoal 40 48 por cento em 15 dias é muita coisa quase 4 por cento em um dia é muita coisa pessoal no mercado tradicional você ganha aí um por cento um por cento e meio ao mês mas aí pessoal você não vai ter risco nenhum né o mercado seguro estamos falando aqui de um mercado de alto risco tá invista aí um dinheiro aí que não pode fazer falta tá porque nenhuma plataforma é confiável pessoal então não invita aqui um dinheiro aí de compromisso preço um dinheiro aí que você for pagar seu aluguel pagar a pensão do seu filho prestação de carro não faça isso pelo amor de deus deposite aí um dinheirinho que tá parado aí começa a trabalhar com ele beleza e é invista consciente beleza pessoal plataforma aqui muito muito boa achei ela bem sólida já estou a 15 dias trabalhando com ela já estou com 29 dólares e o que que eu vou fazer aqui pessoal eu vou fazer os juros compostos quando ela me entregar aqui eu acredito que aqui daqui dois dias ela vai me entregar esse valor quando me entregar esse valor eu vou reinvestir tá comecei com 20 agora vou depositar 29 e quando me retornar uns quase 40 eu vou reinvestir novamente e assim eu vou fazer uma bola de neve beleza pessoal é alfa é a famosa estratégia dos juros compostos tá é eu resolvi gravar esse vídeo mais para te mostrar mesmo aqui a plataforma uma plataforma bem simples tudo no pixel vai depositar tudo no pixel você vai depositar em real ea própria plataforma vai te devolver em dólar beleza vai ela vai colocar aqui é em dólar beleza beleza pessoal se você tiver alguma dúvida deixe nos comentários que assim que eu visualizar sua mensagem eu vou te responder beleza eu vou deixar também meu whatsapp aí caso você tem alguma dúvida que queira entrar em contato estou aqui para tirar suas dúvidas beleza lembrando que o site oficial do fabricador da plataforma está na descrição do vídeo beleza um grande abraço e até um próximo vídeo